Acabou! Não tem água! Marraia, eu uso o banheiro no puxadinho! Não está pronto! Você já viu obra de pobre? Está pronta e da hora? Não, não, não. É sempre pela metade. Sempre pela metade. Para de briga, que eu não gosto. Cara, olha só, eu tô querendo só usar o banheiro, que está com problema aí de estar sem água, vai lá o seu digníssimo esposo, me usa o banheiro, solta lá um Stonehenge naquele vaso, que está entupido. Quer saber de uma coisa? Eu vou beber. Eu não aguento você. Vai beber, eu vou beber. Vai beber, porque comer mesmo já não se come, né? Vai, bebezão! Vai, eu bebezão! Vai, eu vou nada de você! Liga pro enganador, vai, liga. Porque eu? Porque tu tem crédito, vai. Caraca, eu já falei com o maluco. Vai, liga agora, vê o que você tá fazendo aí. Tá entendendo? Peraí, oi, oi, alô. Alô, alô, ele falou. Enganador, tudo bom? Falei contigo hoje mais cedo, dá pra tu vir... Caraca, pior que ambulou no seu hospital público. Não, entendi, por quê? Porque não chega nunca. Então, valeu. Show, show. Valeu, valeu. Meu Deus, quem que é? Regino. Regino? É Regino. Eu achei que era o Lucas Lucco. Ele é o Lucas Lucco, mas bem errado. Eu vou pedir pra você ir embora, querido, porque a gente tá passando um problema de fórum familiar aqui. E não tá dando pra gente resolver a nossa relação agora. Por mais que você sofra, eu espero que você entenda essa separação. Meu Deus do céu, que difícil que é. Meu Deus, depois a gente se fala. Nossa, deve estar só aqui dentro, que ele saiu sempre dentro assim. Ai, foi, foi, foi. Mãe! Tô indo lá pra casa do Tom Tom, tomar banho. Ai, egoísta! Cala a boca, Marraia Cebola. Fica na de cima. Vai, Marraia Cebola! Tá perdendo... Ai, Marraia Cebola! 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 Vocês vão me ver maluca? Vocês vão me ver maluca agora, hein? Calma, mãe. Por favor. Gente, pelo amor de Deus, eu tô nervosa, eu tô muito nervosa. Cara, eu posso estar grávida de outro homem. Grávida? Meu Deus do céu. Ô, mãe, pelo amor de Deus, você vai ficar mal falada na comunidade. Você não contou isso pra ninguém, né? Ai, eu tava nervosa, acabei falando. Caraca, pelo menos era alguém de confiança? Era a Geralda. Ah, mãe! Caraca, meu irmão! Graça! Ai, eu tenho pavor de violência doméstica. Calma! 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 Eu confirmei e é verdade. Eu sei que você está grávida de outro homem. Meu Deus! Quem te falou? A Geralda é a mãe! Pra mim, chega! Eu vou dar fim na minha vida. Eu só não vou te ajudar, porque eu tenho uma lista de prioridades. E a minha prioridade é acabar com a vida da Geralda. Sai! Você não vai passar aqui! Sai! Você vai cometer uma loucura! Parece que você tá fazendo falta. Tem uma barreirinha. Sai daí, né? Sai, vai! Peraí, peraí, mocinha! Era é adulto, era adulto! Ô, brintinho, ô, brintinho! Aqui, teu pai! Eu... Tua boca tem medo... Que melhor sabor não há... Ô, Marraia! Só o soitinho pode parar a cantura que eu tô vendo o Chirindrosse certa? Caraca, só pode ser lindo. Tá inveja, amor. Aí, a mãe anda estranha, hein? É, ela anda estranha, ela come estranha, ela dorme estranha... Ela é bem estranha, né? Vocês acreditam que ela pegou meu creme hidratante? Vocês acreditam que ela pegou meu estojo de maquiagem? Oi, não! Ô, gente, eu não tô entendendo qual o problema. Qual o problema da minha mãe querer ficar bonita pro meu pai? Querer ficar bonita pro moço e o problema é da cabeça, né, brintinho? Ô, 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 Michael, você não farou da Jujotadinha quando ela tirou os peitos? Tu não farou da Tati Quebarra quando ela tirou vinte ter costeira? Eu falei mesmo? Agora tu quer falar da minha mãe? Olha só... Sabe quando ela foi dar um jeito na cara? Se a tua mãe tivesse o dinheiro dessas mulheres aí, ok, mas não tem. Pronto, tá explicada a equação, tá, querida? Tá, ridícula. Ridícula é você? Você quer uma ridícula? Jesus! Meu Deus, que perfume é esse ruim? Que isso, mãe? Ela não passou perfume, ela tomou um banho de descarrego. Nossa! Ainda se fosse perfume bom, né, mas esse perfuminho barato sobra. Gente... Olha aqui, querida, esse perfume aqui é do comercial. Eu posso, eu mereço. Cara, o meio ambiente que não merece isso, Brônica. Ô, mãe, onde é que tu vai, assim, toda maquiada? Eu não tô maquiada. Não? Eu tô valorizada. O Patati também. Tu quer ver o Patatá na tua cara? Porra! Tu quer ver o Patatá na tua cara? Porra! Para! Também não precisa! Não vai ganhar! Violência! Para! 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 Para de drama, palhaça! Para! Quer ver? Olha... Vem, me deixa, hein! Que se eu quiser eu faço maquiagem na minha virilha, hein! Eu só não faço porque eu tenho alergia! Já que tu vai toda arrumada assim? Eu vou pedir aqui no sinal, aqui perto de um bairro chique... Ai, então tu me especa, gente, que eu vou tocar de roupa. Nós somos corega de trabalho... Mas lá não tem que ter perfil. Qual é o meu perfil? Feia. Tô indo lá, tá bom? Não, ri não, porque eu não vi muxuxa tua irmã, não. Essa menina não é capaz de ficar cozinhando nela, não. Tá bom? Eu vou lá. Ela tá tão violenta! Tchau, tchau! Vai, querida, vai, querida! Eu não falei? Tá esquisitona, hein? Esquisita é a tua mulher ficar nos aplicativos vendo homem! É isso mesmo! Tá? Com o problema, gente! Com o hipobrima da mulher! E ali se arrumar pro marido dela, cara! Acorda, Brit! A mãe foi encontrar o boy mais magia dessa comunidade no encontro do Tinder! Quê? Você acredita? Quero ver! Descobri tudo condicionado! Não, quero ver, quero ver! Vamos lá! Corre! Bandeira? Meu Deus! Bandeira! Deus te tirou muito da tua altura, né? Meu... Ah, não! Canário! Graça! Meu Deus do céu! Mas parece que o que Deus te tirou da tua altura te compensou no resto, né? Que, meu Deus do céu, o que eu vi chegou a fisgar meu esôfago! E você, né, disse no perfil que tinha 26 anos sua... Verão! Safadinha! É, 26 anos de profissão, né? Safadinha! Parabéns pra você! Patético! Que bonito, hein, Dona Graça? Não sabia que teu casamento com o Moacir era aberto, não? Não, mas casamento com o Moacir nem fechado, aquilo ali é encostado! Olha, mãe, eu não acredito que tu não ia trair meu pai só por falta de oportunidade! Não, foi por falta de vontade, não, porque quando eu olhei pro Canário, brochei na hora, o peito tava assim e ficou vum! Dois adúlteros, né? Mal exemplo aqui pra minha sereia! Que sereia? Na tua frente que é sereia, porque por trás é piranha, né? Que sereia! Que sereia? Na tua frente que é sereia, porque por trás é piranha, né? Meu Deus, mas é nó, a Britney é santa! Britney não bebe, não fuma, não usa drogas! Mas tá distribuindo! Meu Deus do céu, e agora? Ela tá trabalhando de avião, né? Assim que ela tá ganhando o dinheiro dela, Pablo? Ah, então foi por isso que o Pará me dispensou! Agora fecha tudo! Agora tudo faz sentido! E o que a gente vai fazer agora, mãe? Ah! Tive uma ideia! Eu me ofereço pra ir nos dias de visita no presídio! Eu adoro quando me revistam! Cuidado com isso, pelo amor de Deus! Me toca, me toca! Nem sempre é tranquilo! Não, mãe! Eu engravidei do Pablo numa visita ao presídio! Não! Como é que foi isso? Opa! Quando foi isso? É... faz muito tempo, mas tu já era velho! Olha aqui! É... Eu não sei, foi uma ocasião muito estranha! Na época eu estava presa! Tá! Era final de 1995 pra 1996, eco! Tá! Aí eu tava dentro da prisão, tá lá velho a Bruce! E eu cheguei e tava tendo... Era uma coisa lá dentro, era muito grave! Eles me pegaram, ele me jogou contra a grade! Eu falei, para, para! E acabei gostando! Sai, sai! Depois de mim... E talvez eu tenha engravidado! Neste momento, que coisa linda! É uma história linda! Não tem como negar que... Sai daqui, porra! É a minha entidade! É a entidade da prostituta que eu... Qualquer coisa eu dou um jeito! Eu tenho muito contato da galera lá do presídio! Vai, Felipe! Eu tenho contato da carcereira! Eu tenho contato da faxineira! Eu tenho contato da prisioneira e etc! Quem é etc? É uma tranzinha que a gente pegava lá! Ai! Ela era faxineira! É! Pegaram ele, né? É isso mesmo! Meteram a porrada nele! Quem é que pegou o Pará? Ai, foi Marraia que fez isso comigo! É, isso mesmo! Sapatão Raiz! Eu ajudei, mãe! Aham! Ah, dona Graça! Se preocupa! A gente vai dar um jeito! Eu juro! Vamos! Tu não falou que ia botar a mão no fogo pela Brite? Eu falei que ia botar a mão no fogo pela Brite! E vai botar! O Marraia leva pra dentro de casa! Que eu vou acender os quatro buques do fogão! E vai botar a porta aqui! Eu vou queimar teus ovos! Segura aí! Segura aí que eu vou lá! Eu vou ligar! Tem que eu te levo! Devagar, mãe! Devagar, mãe! Devagar, mãe! Devagar, mãe! Devagar, mãe! Segura ele aí! Segura ele aí! Segura ele aí! Segura aí! Segura aí, babaca! Ah, dona Graça! Se preocupa não! Que a gente vai tirar a Brite da prisão! Que eu já tenho um plano! E qual é que é o plano? A gente vai explodir a prisão pra libertar a Brite! Ó aqui, ó! Sai daí! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Vou desmaiar de novo! Calma, mãe! Ah, porra! O moço desmaiou em três tempos, né? Parece até quando ele tá ejaculando! Ah, ah! Oh! Me poupe, Bruno! Prit! Pera, mãe! O que que aconteceu com o meu pai? Calma! Acorda aí! Acorda aí! Ele tá ressonando! Pai, olha eu! Pabllo, o que que você fez, brother? Eu não fiz nada! Quando eu cheguei lá, já tá tudo resolvido! Rebelião! Olha, gente! Foi horrível! Foi! Eu cheguei! Foi o alvoroço! Fizeram a rebelião! Para de rir, mãe, que é sério! Olha que nervosa! Olha aqui! Eu tenho que falar! Mas por que fizeram a rebelião? Por quê? A tua cara é muito marcante, né? Por... Por Deus do céu! Por Deus... Meu! Quando tu nasceu, a... O berçada que tu ficou era espelhado! Pra não vir dentro! Uma coisa eu aprendi nessa vida! O que que vai fazer? O que que vai fazer? O que vem fácil, vai fácil! É... Mais ou menos, né? Que maior centro, ou fácil é que vai para aí, tá foda! Pera! Palavras pequenas... Palavras... Marraia! Que linda! Não fala assim não, Suelen! Tô carente, pô! Sou casada, Aurora! Cara, eu não tô falando é nada disso não, tá? Eu tô falando da tua voz! É linda! Nem parece tua! Tô chamando de feia, Aurora? Não! Não é que é feia! Assim, sabe? De repente, dando um tratozinho, com banhitosa... É? Quer passar a tua bucha aqui no meu corpo? Tomar um banho junto... Você não é casada, Marraia? Não tô morta, pô! Tá, querida! Eu não quero passar a minha bucha em ninguém, não, tá? Eu quero te fazer um convite! Qual? Vem cá! Você canta bem! Não canta! Sei lá, eles falam que eu pego geral, pô! Minhas cantaras são boas pra caraca! Tá, querida! Obrigada pela informação, mas eu tô falando de outra coisa! Cantar música! Tá, garota! Os malucos até falam assim que eu tenho uma voz maneira, né? Ótimo! Então por que você não vem trabalhar comigo no bar? Olha só! Eu tô fazendo assim... Um almoço dançante com música ao vivo! E você podia cantar! Tô precisando de uma cantora! Já é! Tô precisando de um trabalho pra pagar quanto? O suficiente pra você bancar os luxos da tua mulher! Coé, fofoqueira! Prestar atenção na conversa dos outros, é? Querida! Eu e a comunidade inteira! Vocês só sabem berrar! Ah, é verdade! É! E a comunidade tá cansada dessa gritaria sua e da sonaira, mas também convenhamos, né, Mar? E muita baixaria! Também acho! Também acho! Você aí na caixa d'água com biqueninho fit isolante, rebolando até o chão, não é baixaria, não! Babaca! Querida! Fique em saber que se a Anitta pode, eu também posso, meu amor! Anitta! Você! Ah, querida! E depois outra! Eu tenho que alimentar as minhas redes, tá? Os meus seguimores piram nas minhas performances! Acabei de ter uma ideia! Maicon! Olha só! Você podia vir trabalhar no bar comigo! Não brinca com coisa séria! Não tô brincando, querida! Eu tô tendo uma ideia maravilhosa! Marraia como cantora e você como garçonete! Eu topo! O meu público precisa ficar diversificado! Eu vou adorar! Meu Deus! Mas esse bar com o Maicon, Marraia, vai virar parada gay, né? Vai ser gostetuoso? Gente! Vai pra ver, mamãe! Vai ser maravilhoso enquanto Marraia canta! Eu encanto! Isso! Ô, Sueli, eu também queria trabalhar no teu bar! Não tem uma vaguinha pra mim, não? Tem! Faz segurança! Fica com a cara ali, vai ser índice zero de violência! Ai, gente! Ai! O que 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 é isso? Meu Deus, o que que é isso? Gente, o que que foi isso? Deve ser algum bicho que entrou na tua casa! Não é bicho não! Tá parecendo que é uma motosserra passando pelo porco? É! É a tua mulher chorando! Ai! Tá bom? Que essa mulher é impressionante! Que ela chora igual porco, mas come igual leitão! Para! Ai! Sinceramente! Mulher só come! Come minha draga! Melhor tu aceitar esse emprego, hein? Eu vou aceitar! Melhor! Tá! Fechou? Fechou! Fechou? Fechado, querida! Tá? Tá fechadinho! Vem drago agachadinha! Tô! Uma sentadinha! Também! Uma empinadinha! Tá toda soltinha! Vem drago agachadinha! Tô! Uma sentadinha! Vem vira a cabeça! Me tira do sé... Sério! Caraca, uma raiva tem a voz muito durinha, irmão! Agora, eu fico perguntando, o que que as vozes das sapatão é tudo igual, né? Porra! Não falei nada! É que é muito exercício oral, a língua trabalha muito! Então, eu queria até falar com o tio, que eu tava querendo aprender a cantar. Tu podia me ensinar uns exercícios com a língua. É que esse exercício aqui eu já nasci, é dom, sacou? Tu não tem o dom, aliás, tu não tem... Não entendi. Dom nenhum. Marraia, eu tive uma ideia maravilhosa! Para de graça, Brit. Que ou é uma ideia maravilhosa ou uma ideia é tua. As duas coisas não rolam. Eu posso ter tua empresária, Marraia! Quem tá maluca? Tu tá maluca? Como é que tu vai ser empresária da sua irmã? Que o empresário tem que saber falar, o empresário tem que ter uma postura, o empresário tem que falar os português corretos, não pode ser assim. Quem vai ser empresária dela sou eu. Tu fala pra ela ou eu falo? É melhor não contrariar, Marraia. Oiê! Oi, Brit. Caraca, Sonata, tu tem um maior corpão, né? Pra mim, tu arrasa de qualquer maneira. De roupa, sem roupa, com chinelo descalço, com o pé rachado, preto. E por acaso tu já me viu sem roupa, Brit? Minha imaginação é fértil. Vem cá. Pode te contar um segredo, gata? Me chamo de gato? Pode, conta o segredo. Eu tenho duas estrias. Tá vendo aqui? E as duas se cruzam. Chato, né? Chato? Tu tá reclamando de duas estrelas que se cruzam? Amor na minha bunda é tanto estrelas se cruzando que virou encruzilhada. Tadinha. Tu não tá entendendo? Ô, gata, tu quer que eu passe o bonzeador em tu? Ai, eu quero, gata. Passa aqui. Eu passo, gata. Tira o cabelo. Tira o cabelo aqui. Depois assim, tu podia passar em mim, que aí a gente fazia um o quê? Um troca-troca gostoso. Sonaira, amor, tem como você sair da laje que tá fazendo sombra aqui no meu sol? Ai, que horror. Ô, Maico, se a tua estrela não brilha, não tenta apagar dos outros. Ô, rendícula, como é que você consegue ver estrela com essa lua cheia na frente? Sua pessoa, eu tô péssima hoje, eu não queria te ofender, eu tô de TPM. Ah, tá, entendo. Você sabe que quando tá pra descer, eu fico assim, um nojo. Chimbarauê, quando eu vejo o sol... Eu conheço todas elas, as músicas delas todas, ó. Minha garganta estranha, quando eu te vejo... Gosta delas, né? Aqui, tu ora meu pé, tu eu acho que era pequeno? Calço 43. Caramba. Posso passar aqui? Pode, pode. Tá tudo com muito respeito aqui, ó. Passa assim, tá. Com muito respeito. Tá ótimo. Não, agora eu vou separar tudo de pontinho, vou. Eu vou pegar, vou botar aqui as calçolas da Brite. Aí eu vou pegar as cuecas do Moacir, deixo junto com as da Marraia. Deixar as calcinhas do Maicon. Junto com a... Ai, porra, meu telefone tá tocando na hora que separar um montinho de roupa. Alô. Oi, Marraia. Não, tô separando um montinho. Aham. Tá bom. Não vou passar recado pra ninguém, não. Quando eu sou garota de recado, se tu quer falar com a Sonora, tu ligue pra ela, porra. Vai pra porra você, ó. Olha que eu sou tua mãe, hein, porra. Então tu vê como é que tu fala comigo, porra. Então, olha só. Pra eu mandar o recado, tu passa lá nas vandinhas do seu Valdir e pega as compras que eu deixei paga lá. Tá bom? Ah, não vai pegar? Então não passa o recado. Ah, então tá. Então agora a mamãe passa o recado pra ela, tá bom? Um beijo. Um beijo. Olha aqui, ó. Tá muito bonitinho, né? Todo mundo pegando sol e a Isaura aqui, né? Que Isaura? A escrava Isaura. Olha aqui, ó. Tá? Eu estou cansado. Eu estava lá dentro lavando roupa no tanque com a mão. Que mentira que eu acho que tu tem máquina de gravar. Estou economizando, não estou usando. Agora estou já com tendinite. Porque a minha irmã está doendo. Porque é tudo nas cordas putinhas aqui. Nossa, lá vem a dona Graça se queixar da vida. Vira um mood, mãe. Então fica mood. Nossa, que mau humor. Ó, Maia. Conta aqui pra sua Naira como é que a Marraia era quando era o bebê. Eu falei, ele não acreditou. Qual era? Um menino. Ai, que fofo. Fofo. Até tu dar mamar pra ele. Que tirou, já era. Ah, é? Olha, tinha seis meses de marrar e eu deixei de amamentar, né? Um dia ela estava andando assim, mordendo meus mamilos. Aí eu falei, não, chega de mamar. Me deu-lhe um socão na cara. Em seis meses? Por Deus do céu. Aí ela com o sermei saiu de casa, ficou chateada. Fugiu? Fugiu de casa. Ela foi engatilhando com o sermei. Voltou com 12 anos. Nossa. De skate, gente. De skate. Dread no cabelo. Deixa eu te mandar um recado dela, inclusive. O quê? Ela falou que vai chegar tarde e hoje ficou presa no trabalho, tá? Ah, não acredito que eu vou ficar sozinha de novo. O que foi, gata? Ela vai ficar sozinha por causa de quê, gata? Tem ele aqui, papinho. Que que é, Maico? Tá bem, sem noção, né? Ô, sua rendícula! Deixa o sonário em paz, coitada. Bem, eu vou tomar um banho bem demorado que eu vou lá encontrar meu crush. Ai, vai, amiga, vai.